Mas eu vou ligar a luz Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal, tá ligado? Quem não é inscrito também seja bem-vinda pro vídeo de apelo Já deixa o like, tá ligado? Se inscreve aí no canal e é aquele pique todo Então, Trapinha, como tu pode estar vendo aí no título, né? Hoje, o que eu vou ensinar pra vocês? Eu vou refitalizar meu cabelo, tá ligado? Pra quem não sabe o que é refitalização É só você ficar nesse vídeo aqui que vocês vão saber o que é, tá ligado? Então, já aguarda esse tipo de vídeo de cabelo Já deixa o like, já escreve aí no canal, tá ligado? E, Trapa, muitas das pessoas estão falando Menezes, traz mais vídeos sobre creme Traz mais vídeos de hidratação Vou começar a fazer de volta, tá ligado? Vou começar a fazer vídeo de hidratação Testando creme, várias paradas, tá ligado? Eu esqueci de falar Segue o meu estragão, que o meu estragão tem vários bagulho também de cabelo Tem de tudo lá no meu estragão Então, Trapinha Como tu pode estar vendo, né? Vou ensinar pra vocês aqui O primeiro passo É olhar e ver se teu cabelo tá tudo bonitinho, tá ligado? No caso, eu já sei onde que o meu não tá, né? Então, agora o segundo passo, Trapa Vocês vão fazer isso daqui, ó Vocês vão separando E vai Separando Vocês vão separando Vai separando todos que eu tiver bonitinho Você separa E depois você amarra Vocês vão ver do jeito que eu vou fazer, tá ligado? Não dá por causa disso que a câmera vai estar passando um pouquinho rápido aí Que onda é essa, meu irmão? Eita, Trapinha Já aprendi aqui toda a parte que o meu cabelo tá bonito ainda, tá ligado? E eu só vi que hoje, hoje só aqui Só aqui na frente que tá assim, ó Mas pra quem segue eu lá no Instagram Tá ligado que, ó Meu cabelo fica bem mais feio do que só aqui na frente, tá ligado? O próximo passo que vocês vão fazer É deixar essa parte aqui assim, ó E molhar essa parte, tá ligado? Molhar essa parte Caralho, molhar a câmera da minha mãe, foda Que se foda Aí, Trapa, ó Vocês vão vir, ó Como eu não tenho borrifador, né Porque eu não tenho vergonha na casa de comprar um também Aí eu vou e faço assim, ó Vai pra trás, viado Aí você vai molhando assim, ó Com a frente toda molhada já, ó Tá ligado? Não tá tão, tão molhada não Aí você vai pegar um pouquinho do creme que tu usa, tá ligado? Uma quantidade assim, ó Do creme que tu usa Vai passar aqui na mão, ó Depois vai passar assim no cabelo Ó, mas porque tem uma parte aqui que tá vindo pra frente Ó, você vai passar no cabelo E como a minha parte aqui da frente é mais ressecado Que é aonde que nós pega muito aqui na frente Pra jogar o cabelo pra um lado, pra jogar o cabelo pro outro É por causa da tiada também, tá ligado? Porque eu tenho tiada, pra quem não sabe Porque é isso que o meu cabelo é muito efeito de tá na minha cara Sozinho, ó Preciso fazer aquele dedo lis Bem feito não, tá ligado? Faz um dedo lis mais ou menos Então família, já voltando aqui, tá ligado? Ó, eu revitalizei essa parte aqui da frente, ó Como é que fica Fiz dedo lis nela toda, tá ligado? E agora vocês vão deixar secar, tá ligado? Vocês vão deixar secar Tipo assim, trope Se o cabelo tiver ruim atrás Vocês tem que revitalizar atrás Se tiver nos lados, tem que revitalizar nos lados Se tiver na frente, tem que revitalizar na frente Aonde teu cabelo tiver feito Você tem que pegar e tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá ligado? Aí, trope, eu vou aguardar secar aqui, tá ligado? Papo de uns... Papo de uns 30, 40 minutos já tá seco E eu venho trazer o resultado final pra vocês Pra vocês verem que esse bagulho funciona mesmo, tá ligado? Eu, tipo, eu Não gostava, eu falava Ah, não, meu cabelo vai ficar mais horrível ainda Mas não, teu cabelo melhora mais ainda E tu garante muito mais de heft, tá ligado? E vocês vão pegar o resultado final De um passe de mágica Tipo, 5 segundos depois E já vão ver o resultado final, tá ligado? Aquele pique For a bit For a bit Então, família Resultado final foi esse daí, tá ligado? Pode vir, ó Igual como eu falei Se a frente tá feia O cabelo tudo tá feio, tá ligado? Gostei muito, tá ligado, Tupi? Então, aí que ele pique Se você quer fazer uma revitalização aí também Você pode fazer que vai dar certo no teu cabelo, tá ligado? Mas então, família O vídeo hoje foi esse daí Se você gostou, deixa o like Se você não gostou Deixa o like pra tá me ajudando, tá ligado? Curte, comenta, compartilha pra geral E aquele pique Tu é pra rumo 1500 inscritos Se Deus quiser Eu vou chegar, tá ligado? E aquele pique Tu é pra compartilha pra geral Se inscreve no canal aí Quem tá vendo Sim, tá inscrito no canal Você que tem gente que não tá inscrito no canal Mas viu o vídeo, tá ligado? Então, você acaba de Pô Tem que me ajudar Tem que me ajudar Pra por reto E aquele pique Tu é pra Fica até com o próximo vídeo Valeu!